Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma solução rápida e simples e prática, onde vocês vão estar resolvendo o problema, como muitos estão tendo, problemas de travamento nos vídeos do YouTube com qualquer navegador, ou talvez só com o seu Chromium, ou com Opera, enfim. Esse procedimento vai resolver todos os problemas de qualquer navegador, independente de ser o Chromium ou os demais navegadores que eu não tenho ainda falado aqui. Bom, qual o procedimento que você vai fazer? Primeiramente você vai no... digita e download no Adobe Flash Player, né? Você vai se deparar com essa página Aí você vai selecionar o seguinte Você possui um navegador ou sistema operacional diferente? Você clica aqui Nessa primeira opção Agora aqui do lado esquerdo você vai selecionar um sistema operacional Aí no teu caso, se o seu sistema operacional for o Windows 10, o 8, você vai selecionar esse primeiro Se for o Windows 7, o Visto XP, você vai selecionar o segundo Caso seja o terceiro, o Mac OS, né? E assim sucessivamente, Linux e Linux 64 bits como o 32 No meu caso aqui em casa, é o Windows 7 Eu vou dar uma demonstração, já baixei o programa, já resolvi meu problema, tá? Só que eu vou fazer o passo a passo pra vocês verem como proceder, fazer o procedimento aí No meu caso eu vou selecionar o Windows 7 Pra quem não sabe qual o seu sistema operacional Você faz o seguinte Você vai vir aqui no menu iniciar Aqui no computador você vai clicar o botão direito do mouse E escolha propriedades Escolhendo propriedades Aqui ele vai te dar todas as informações possíveis, tá? Memória aqui, ó Tipo sistema operacional No meu caso aqui é 64 bits E aqui em cima, ó É o Windows Edit Ou seja, a edição do Windows aqui É o Windows 7 Ultimate A minha versão é o Windows 7, né? É o Windows 7 versão Ultimate Tá bom? É só isso daí Aí você fecha Voltando aqui o assunto Na segunda etapa Você vai selecionar uma versão No meu caso aqui Eu tenho o Chromium Mas se você tiver o Opera É também a mesma É o mesmo menu Tá bom? Se o seu caso for o Internet Explorer Você vai selecionar o Internet Explorer Se for o Firefox N-PAP Você vai selecionar o Firefox Tá bom? No meu caso aqui é o Chromium E... Então eu vou selecionar esse aqui Tá bom? Bom, selecionado Aí aqui vai estar assim, ó Já selecionado Essas caixinhas Se você não quiser Nenhuma oferta opcional Você desmarca elas Pra elas não serem baixadas Junto com o programa Que você vai baixar agora Tá? E... No finalzinho aqui Do lado direito No canto direito Você clica aqui, ó Baixar agora Aguarda um pouquinho Ele vai mostrar Essa barrinha azul Inicializando No meu caso aqui Eu uso um programa Pra baixar os programas, né? O vídeo e essas coisas Se você não tiver Nenhum programa associado Ao teu navegador Ele vai aparecer aqui embaixo Fazendo o download E vai mostrar Os tantos downloads Que já tá fazendo Esse seu programa Você vai baixar aqui O Adobe, né? No meu caso aqui Eu vou clicar Ok Tá? Eu não vou Dar início Porque eu já baixei o programa Tá bom Aí você navega Depois que você baixou O programa Você navega Até a pasta Onde ele foi baixado No meu caso aqui É downloads Programas Aí no teu caso Aí você vai Vai tá em outra pasta Só confirmar Se é esse mesmo Só confirmar pra ver se é esse mesmo Aqui ó Aqui ó Tá vendo ele aqui Então ele vai baixar desse jeito Aqui Tá? Ele vai baixar desse jeito Quer dizer Primeiro ele vai baixar um arquivo de 1 mega De 1 mega e 14 né 1,14 mega Eu acho que eu devo ter excluído o arquivo É isso mesmo É o seguinte É que quando você baixa Ele automaticamente Ele se auto apaga O teu computador Ele automaticamente Era substituído Por esse outro aqui Tá? Mas não tem problema não Vocês vão até Navegam até a pasta Onde ele está No meu caso Já tá diferente Aqui ele tá completo Ele vai vir completo O seu Vai vir como 1 mega 1,14 mega Você dá dois cliques nele Vai começar a baixar Vai aparecer uma caixinha de diálogo Né? E... Deixa eu ver se dá pra... Ah não dá mais Eu ia mostrar pra vocês aqui Aí depois que ele baixou completamente Vai ficar esse arquivo aqui ó Ele vai baixar o arquivo de 19,5 mega Aí depois feito isso Vocês vão dar dois cliques Como eu tô fazendo aqui E isso não vai se instalar Porque como eu falei pra vocês Mas já tá instalado Né? Tá vendo? Ah... Fala Adobe Flash Player Aí você diga Diz que sim Tá bom? Mas no meu caso Eu já instalei Tá vendo? Instalador do Adobe Flash Player 22.0 A instalação Encontrou erros É que ele já tá... O meu já foi... Já foi baixado e instalado Tá? Ah vou clicar aqui no sair Aí vai aparecer uma caixinha daquela ali Aí você clica pra... Pra continuar Ele vai dar os procedimentos Você vai seguir os procedimentos Instala Quando ele terminar de instalar Se o seu navegador tiver aberto Ele vai pedir pra você Reiniciar o seu... O seu navegador Você clica no reiniciar A caixinha de diálogo Feche e auto fechará O seu navegador vai ser reiniciado E pronto Está concluído o procedimento Ah e detalhe Ele vai perguntar pra você Se quer deixar Pra atualizar Automaticamente E vai ter esse diálogo lá Dizendo o que é recomendável Você escolha que sim Pra ele se... Se... Auto... Atualizar Né? Automaticamente Atualizar automaticamente Também ele vai dar esse diálogo Você vai clicar aqui sim Aí a partir daí Vocês não vão ter mais dor de cabeça nenhuma Tá ok pessoal? Aí feito esse procedimento Problema resolvido Vou mostrar aqui pro... Prozemos aqui como é que vai ficar Aí não vai dar mais aqui travamento O áudio distorcido Aquelas coisas Aquelas panela infernalha toda Né? O vídeo travando Às vezes o áudio sai Mas o vídeo fica paralisado Fica no... Como se tivesse dado pausa É... Essas coisas... É... Absurda que dava Que tava dando no YouTube Né? Aqui no meu também Também deu esse mesmo problema Deixa eu escolher um... Um vídeo legal aqui Pra vocês verem como que fica Escolher aqui do irmão Nossa, como meu vídeo vai tá aqui Quase no começo Que eu tava fazendo os testes Vamos aqui para o verso 36 Né? Mas a cerca daquele dia Nenhum homem sabe Nenhum homem Não tem uma vista Mas somente Meu avô Tá certo? Vai Vamos nadar Mais do mesmo Aplicação Como é tão falado É... 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 Acho que o áudio dela Ele tá com problema mesmo Deixa eu pegar um outro vídeo aqui Mas olha que os outros vídeos Também tava dando problema Né? Então eu fiquei na dúvida E fiz esses procedimentos Mas aí deu certinho O que que eu poderia colocar aqui? Ah, colocar qualquer vídeo É pra fazer um teste, né? Pronto, aí como o pessoal pode ver O problema é resolvido Deixa eu colocar ele inteiro aqui Não sei se vai dar pros irmãos ver Se der até ele escuro Depois os irmãos falam Depois o pessoal fala aí pra mim, tá? Vou fazer rapidinho aqui, né? Pra não... O vídeo não se estender muito Pronto, tá aí Tá aí, tá aí Eu tenho resolvido o problema, né? Bom... É... Espero que vocês tenham gostado Não vou mostrar muito não Porque não sei se é permitido, né? Mas já foi só uma pequena demonstração Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E... Até a próxima Valeu aí, galerinha Espero que eu tenha resolvido o problema de vocês Tchau